Dengue mata uma pessoa por dia em Minas Gerais e casos da doença só aumentam, Paulo? Exatamente. Ontem discutimos um pouco sobre esse problema, esse surto de dengue em toda a nossa região, em todo o estado de Minas Gerais e hoje chegamos com essa notícia, essa triste notícia, que Minas Gerais perde uma vida por dia para a doença. Em apenas uma semana foram sete mortes, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas. O levantamento mostra que 22 pessoas foram a óbito no estado por complicações da enfermidade e outros 77 óbitos estão em investigação. Bem, os casos confirmados de dengue em Minas Gerais saltaram de 47 mil no último dia 27 de março para cerca de 60 mil nesta semana. Os índices apontam também que os números de chikungunya não param de crescer no estado. No final do mês passado, o Ministério da Saúde classificou a situação de epidemia em Minas pelas duas arboviroses. Exatamente, Edgar. Eu chego então trazendo aqui números da Secretaria Municipal de Saúde de Piuí, do boletim que foi divulgado ontem, dia 3, com os números da dengue e também da chikungunya em nosso município. Em Piuí, temos 695 casos notificados de dengue. Já casos confirmados, Edgar, em apenas 24 horas, nós tivemos 18 novos casos confirmados, saltando então o número para 293. Número de internações permanece 4, 4 pessoas internadas por causa da dengue em nosso município. Já em relação à chikungunya, números inalterados ontem e hoje, casos notificados 23, casos confirmados 4. Um destaque, Edgar, eu estava acompanhando notícias relacionadas a isso e estava acompanhando uma palestra do professor Felipe Nunes. Ele é professor da UFMG, ele é o diretor da Quest, aquele instituto de pesquisa que ficou muito famoso no ano passado por divulgar pesquisas mais aprofundadas em relação à corrida presidencial. E o Felipe Nunes estava abordando principalmente em relação à chikungunya, trazendo dados, dados interessantes que a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem utilizado, que é em relação aos buscadores, esses buscadores de internet, Google, o Bing da Microsoft, que cresceu muito o número de procura em relação à chikungunya, tratamentos, sintomas, e que a partir desse aumento de buscas, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, então, tem monitorado a doença, porque isso aí já é um indicativo, né, que os números poderão subir. Lembrando que o secretário estadual de saúde, o médico Fábio Baqueretti, ele disse que abril é o mês aí que provavelmente teremos o pico das duas doenças. É realmente preocupante e fica sempre o alerta, né, que estamos trazendo aqui todos os dias em nossos jornais, no jornalismo da Onda Oeste, para que as pessoas se atentem em relação a isso. A dengue, ela é uma doença muito perigosa, tem que ser tratada com muito cautela, vista, assim, com um perigo iminente mesmo, porque tem casos que se resolvem, né, a pessoa tem aquela situação que ela fica debilitada, depois se recupera, agora tem situações em que você pode ter uma dengue hemorrágica e por outras complicações, levar a pessoa à morte, como nós tivemos exemplo aqui próximo de nós, em Capitólio, uma jovem morreu de complicações e contraiu o vírus da dengue e foi a óbito. Então, não podemos subestimar essa questão da dengue, né, nós vivemos um passado a Covid, que foi uma situação muito complicada e a dengue agora está se revelando também como uma doença que requer muito cuidado e atenção de todos. Exatamente, a dengue tem um agravante, né, a automedicação, ela complica ainda mais os sintomas da dengue. Então, não tem o que fazer, né, é tomar ali só a sua de pirona, a novalgina ali. Muito líquido, né, hidratar. Muito líquido, hidratação e contar aí com a recuperação, o repouso para poder se recuperar e você bem trouxe, né, em Capitólio, uma jovem morreu, né, não tinha comorbidades, não era idosa, então a dengue mata e precisamos ficar atentos aí. Obrigado. Obrigado.